Amigos do Mosaico, direto de Parintins, estamos com Leão Azulay, o representante do Centro Israelita do Amazonas, para falar sobre o resgate da história judaica no Estado. Ele esteve diretamente envolvido no trabalho de tombamento de quatro cemitérios no grande Estado do Norte. Leão, para a gente é um prazer receber você aqui no programa. Conta para a gente um pouco sobre a sua história e o trabalho no Estado do Amazonas. Eu moro vivo aqui na cidade de Parintins, no interior do Amazonas, uma cidade a 360 quilômetros de Manaus. Eu sou neto de judeus que emigraram do Marrocos para cá, para essa região, no início do século passado. O Comitê Israelita do Amazonas está fazendo, já há alguns anos, um trabalho de tombamento dos cemitérios israelitas nas quatro cidades do interior do Estado do Amazonas. Itacoatiara, Tefé, Maués e Parintins. Recentemente, o último a ser tombado foi o cemitério de Tefé, como patrimônio histórico dessas cidades. Todos esses cemitérios já foram tombados. O Comitê Israelita do Amazonas fez toda uma reforma nos cemitérios, nas lápides, muro, portão, pintura, etc., etc. E é um trabalho que também está se estendendo para o Estado do Pará, onde o Centro Israelita do Pará também está tombando vários cemitérios no interior do Estado do Pará. Aqui no Amazonas, todos os cemitérios nas cidades do interior do Estado já foram tombados como patrimônio histórico das cidades. Recentemente, foi inaugurado o Centro de Cultura e Memórias de Parintins, com uma aula especial sobre a história da imigração judaica em Parintins. Conta pra gente também um pouco sobre essa inauguração. Recentemente, o prefeito de Parintins, Big Garcia, que é um ferrênio defensor de Israel, um ferrênio admirador do judaísmo, inaugurou na cidade de Parintins um museu. E nesse museu, nós temos uma sala destinada aos judeus que aqui chegaram há mais de 150 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, há lápides no nosso cemitério israelita aqui em Parintins, datada de 1850. Então, hoje, ainda existem vários descendentes da família Assayag, Benzaquem, Coen, Azulay, Mendes, Benarroz, enfim, vários descendentes que já são filhos, aquilo que a gente chama aqui de judeus amazônidas. O pai era judeu, mas a mãe não era judia. O que dá, fizeram um censo recentemente, são mais de 300 mil judeus amazônidas no estado do Amazonas, do Pará e do Amapá. O nosso museu tem essa sala destinada à imigração judaica, com vários objetos, preciosidades do judaísmo que estão aqui em Parintins expostas. Falando sobre o museu, eu queria aproveitar para ouvir um pouco a Larice Butel, diretora do Centro de Cultura e Memória de Parintins. Larice, conta para a gente um pouquinho sobre o museu e a exposição permanente da história das etnias que formaram a sociedade parintinense, incluindo judaica. O centro, ele conta com sete salas, seis com exposições e uma sala de audiovisual, distribuídas em uma galeria de exposições temporárias. A primeira sala com uma narrativa através das cerâmicas indígenas, que a gente procurou trazer um pouco sobre a origem da história de Parintins. A sala com a história política, que conta a evolução do município através das suas legislaturas. e também uma sala que apresenta as manifestações culturais da cidade. As duas últimas salas ficou com a narrativa histórica das influências culturais estrangeiras no nosso município, incluindo os japoneses. E, por fim, a sala que traz a narrativa da cultura judaica em Parintins. É uma sala muito visitada. A sala tem, por si, desperta uma curiosidade nas pessoas, considerando todo o desfecho histórico que o espaço, o prédio por si só, traz, e a relação com a comunidade judaica na figura do seu representante maior nessa sala, que é o seu Marcos Salomão Zaguri, que foi promotor de justiça e exerceu a função aqui nesse espaço. Então, por isso, a gente tem essa curiosidade em relação a essa visitação e também por conta da representatividade histórica que esse grupo cultural traz para a cidade. Muito obrigada, Larissa. E, Leão, foi um prazer bater esse papo com você e também saber que em cada canto do Brasil sempre tem um grande esforço para manter viva a história da imigração judaica e suas raízes. Quero agradecer a oportunidade de dizer a todos que nós, mesmo aqui no meio da floresta amazônica, continuamos a fazer tudo para manter viva a memória do povo judeu, manter vivo o judaísmo aqui em toda a Amazônia, em Manaus, nas cidades pequenas e convidar vocês a virem conhecer o Amazonas, virem conhecer Parintins e visitar os locais históricos da nossa cidade aonde, nos anos 70, Parintins chegou a ter a segunda maior comunidade judaica do estado do Amazonas. Muito obrigado. Shalom. O Mosaico na TV volta já já.